Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira E eu sou o Pedro, até hoje eu quero mandar um abraço pro Marlon O Marlon? Ele é lá de Belém do Pará Ah é? Belém do Pará? Nossa, longe hein Pedro? É Show de bola Marlon, ó Beijão pra você, receba um abraço do Pedro Nathel No fundo do seu coração Isso Também tem o Levi O Levi, de onde é o Levi? São Francisco São Francisco, Levi, receba aí um abraço do Pedro Nathel Um abraço no fundo do seu coração também Show de bola, né Pedro? Galera, esse chegou o nosso vídeo Não vaza do vídeo sem deixar aquele like porva, né Pedro? É, aquele like Vai lá e avalia nosso vídeo deixando aquele like porva pra avaliar o vídeo Também vai lá, se inscreve no nosso canal, gente Vai lá, aperta o sininho da notificação pra receber nossos vídeos que estão postados De segunda a sábado às nove horas da manhã E segunda a sábado às nove horas da manhã Nós sempre postamos um vídeo bem topzera pra vocês Também vai lá nos comentários Faça igual o Marlon e o Levi que deixou um comentário pra nós lá E nós queremos mandar um abração topzera pra vocês Também, galerinha Vai no meu Instagram No meu Facebook Que tá aqui na descrição do vídeo Também eu tô fazendo TikTok Tá bem legal Isso, galerinha Olha, o Pia tem feito TikTok Vai aqui na descrição Que tem o link pra vocês ir lá e achar a gente Beleza? É, bora pro vídeo, Pedro Bora pro topzera E aí, véi Onde você achou isso? Achei que aqui Eu me lembro Desse negocinho aqui, sabia? Lembra da onde que você trouxe isso? Ah, lá de uma festa De quinze anos Você foi numa festa? É de quinze anos Show de bola Esse troço brilhoso, né? Brilha, né? É, eu ganhei Sabe aquele... Ó, também combina com essa roupa Que também brilha no escuro Ah, é? Aham Caramba, show de bola É, dá pra... Pai, eu tinha um... Uma ideia Que ideia? De... 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 O que que é de de? De uma coisa pra gente fazer, gente Sabe aquele... Aquele spinner que brilha no escuro? Sei Aquele lá que é o colorido Que tem umas bolinhas lá Hum Que tal a gente pôr no ventilador? Você quer fazer um... Um ventilador que brilha no escuro Ah, é? Face in your face Face in your face Face in your face What the hell is going on down there? Face in your face Face in your face What the hell is going on down there? Face in your face Face in your face What the hell is going on down there? Face in your face Qu tragic spoken by W S- W S- W S- W S- W S- W Mas já tá pronta. Nossa, ficou pronta o que aí? A Alice, olha aqui, ó. Já tá os negocinhos do spinner. Ah, são as lâmpadas, né? É, a gente tirou ali do spinner. Foi tirar do spinner? É, do spinner, ó. Não tá mais com as paradinhas. Agora você vai fazer o que com isso? Tá lá no ventilador. Vai testar no ventilador. Daí eu vou ligar na... Daí eu vou... Vou apertar aqui essas bolinhas, vai ligar. E daí eu acho que vai ficar bonitão. Será que vai ficar legal? Acho que vai, hein? É? Brilha no escuro, será que brilha? É, isso aqui também brilha, né? Até minha roupa brilha. Ah, tua roupa brilha. Agora vamos apertar aqui. Olha! Tá funcionando, hein? Esse aqui tá difícil. Eita, aí, ó. Aí, ó. Olha! Olha aí, ó! Uhul! Cochão de bola, hein? Vamos apagar a luz pra ligar? Vai, liga ele pra nós ver, Nana. Ó, eu vou... Você também. Liga o ventilador pra nós ver. Vamos ligar aqui. Deixa eu ver. Eu vou ligar pelo botão. Nossa! Cochão de bola, hein? Olha lá, onde ligou, Pedro? Ah, esse aqui não ligou, né? Por que ele desliga? Será que é a bateria que tá fraca? Ih, esse daqui não aparece, né? É, então tá ótimo. Nossa, eu já... Oh, oh, oh! Olha só, Pedro! Show de bola, hein, cara? Olha! Olha só que legal que ficou, Pedro! Hã? Show de bola, aí, ó! Colorido! Colorido, Pedro! Ficou dois riscos azuis. Ficou verde, ficou vermelho, né, cara? Vamos apagar a luz pra ver? Vamos ver. Agora eu vou apagar a luz, galerinha. Vamos lá? Você vai apagar a luz? Vou! Vamos ver como vai ficar, Pedro. Vamos ver, vamos ver! Uhul! Ah! Show de bola! Gente, que maneiro! Olha aqui! O Pedro aí tá brilhando aqui, ó. Olha aqui minha roupa! O que que tem tua roupa? Aparece que eu não... Nem tô vendo você, velho! Ah! Aparece os meus verdinhos. Ah, aparece os verdinhos. Ó, o ventilador. Ficou top, hein, Pedro? Ventilador. Puma! Eu vou apagar a luz do corredor. Pra quê? Pra ficar mais escuro? É, pra ver. Não, mas já tá ótimo. Eu já não enxergo... Eu só enxergo a aérea do ventilador, velho. Olha aí, olha aí. Aí, galerinha, como ficou, hein? Olha, show de bola! Olha aí, eu tô do corredor lá. Aí, vem você, Brilhante. Aí, galera, ó. O Pietro anda brilhando. É, o Pietro brilhando. Esse pontinho, ó, é, brilhoso que é o Pietro, né? É esse daqui que tá mexendo. É, isso aí. E aqui eu tô... Agora eu tô do lado do ventilador. Tá, e ninguém enxerga você, cara. Nossa, o ventilador ficou top! Ó, tem, acho que, quatro riscos do organismo, não fez. Ficou topzera, Pietro. É, ficou top. Vamos ver a parada, como é que é? Vai! Vai desligar, vai desligar. Ih, vai desligar. Olha, tá bom. Ih, tá desbalanceado, Pietro. Tá desbalanceado. Ih, vai, vai, vai. Ó, não é. É só as hélices, é lá. Olha, esse daqui não apagou. É, legal. Vamos jogar de novo. Agora, no máximo. Tava no três. Tava no três? Não, tava no um. Ó, virou mais forte, né, cara? Que show de bola que ficou, Braco! Agora ficou melhor do que antes. Show de bola! Show de bola, galerinha! Aí, cara! Ó, agora não aparece tanto, Pietro, que a luz ligada não aparece tanto. É, porque daí a luz tá ligada. É, a luz tá ligada. Ó, ó, vamos ver a parada dele aqui. É, mas não aparece tanto. Isso aí, galerinha, não aparece tanto. É só no escuro que aparece. Mas ficou legal, Pietro. É, mas ficou um pouquinho tremendo. Olha, o que é que é que é? Ó, um desligou já, Pietro. É, esse desligou. Pô, esse aí tá... Que tipo desse coisinha? Não quer, né? Não quer trabalhar, não, né? É, porque ele tá um pouquinho com a bateria baixa. Eu acho que a bateria dele tá fraco, né, Pietro? É, esse daqui eu guardo bateria. É? Isso que eu ganhei ontem, tá? É, você ganhou ontem, sim. É isso aí, galera! Foi show de bola a invenção do Pietro aí. Ele teve uma ideia legal, né, Pietro? É, eu ganhei... É, eu tinha uma ideia legal pra fazer aqui o ventilador. Galerinha, acho que também dá pra colocar isso aqui. Ah, é? Isso aqui lá na Elis. É que tá chegando o Natal, né? Tudo colorido, né, Pietro? As luzinhas que se colocam, né, nas casas, né? É, já tá chegando o Natal. Galerinha, a gente já tem uma árvore de Natal. E a gente tem ainda um pisca-pisca pra gente colocar ali na varanda. Pisca-pisca, é? É, um pisca-pisca. Ah, show de bola. Que ele fica assim. É isso aí, galerinha! Pietro, vai continuar brincando com o teu ventilador? Vou! Boa, show de bola. Eu tô vazando, velho. É, tchau, galerinha! Até o próximo vídeo, tchau! Falou, galerinha! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!